Olá, Jô Santos, comida com carinho, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, espero encontrá-los sempre muito bem, do lado de cá nós estamos bem e é assim que queremos encontrá-los também, ok? Antes de iniciarmos a receita, eu quero pedir para vocês carinhosamente, aqueles que passam pelo canal, dá um like, se inscreve no canal, ajuda a gente a crescer, nós já somos agora, nós temos agora 4Ks, eu não esperava essa marca no mês de agosto, eu esperava isso para o mês de dezembro, mas vocês fizeram a diferença, quem assiste, quem repassa, quem normalmente compartilha os vídeos, ajudou e bastante. Bom, então vamos passar a receita, nós vamos hoje fazer um pudim de tapioca, é aquela tapioca que ela é granulada e eu vou utilizar essa vasilha redonda de vidro, que é grande e dá para manusear bem, olha, vocês podem ver, ela é granulada, viu? Só serve essa granulada, então nós vamos passar para cá e aqui na sequência eu vou colocar uma xícara, e um quarto da xícara, três dedos de uma xícara, né? De leite também. Depois eu vou deixar tudo isso no topo do vídeo, vamos utilizar aqui leite de coco, um vidrinho, eles têm a mesma quantidade, né? Não tem diferença, e vamos levar para ferver. Enquanto aquece, daqui a pouquinho eu volto, tá bom? Bom, nós chegamos aqui no ponto de fervura, então nós vamos colocar e vamos mexer. Tem que mexer praticamente o tempo todo, porque senão essas bolinhas, elas parecem gelatinosas, mas não são. E o que acontece? Elas grudam, né? E formam uma massa, um bloco, e aí você não consegue fazer a sobremesa, tá bom? Mexi aqui agora um pouquinho, vou parar de mexer, vou colocar um paninho e já volto. Vamos mexer mais um pouquinho. Vai ter que ficar uma massa transparente, essas bolinhas tem que ficar transparente. Tem que absorver todo esse leite, para depois entrarmos com o creme de leite, o leite condensado e o coco. Olha, você vê que ela tá ficando grossa, né? Então, por isso a gente não pode parar de mexer, para evitar que elas grudem uma na outra. Vou parar um pouquinho. Vai hidratar mais um pouquinho e já volto. Vamos continuar aqui. Olha como aumentou o volume. Por quê? Porque os grãozinhos, eles vão se expandindo, né? Conforme vai hidratando. Agora vamos ver se ele tá no ponto. Eu vou experimentar. Meu gatinho, é o Zeca. Ainda precisa ficar mais um pouquinho. Normalmente, uns 15 minutos, viu? Eu nem vou tirar a colher. E já volto. E você que é Zeca, é meu bebê. Bom, agora nós vamos colocar os outros ingredientes. Já deve estar um ponto bom. Ele ainda vai hidratar mais um pouquinho, porque aqui nós temos o creme de leite. E vamos colocar o leite condensado. Pronto. Vamos mexer. Até incorporar esses dois outros ingredientes. Agora aproveitamos para colocar o coco. Eu tenho essa colher, que eu chamo de colher mãe, porque ela é maior do que as outras. E nós vamos colocar quatro colheres de coco ralado. Pode ser o coco fresco também, se vocês tiverem, viu? Não tem problema nenhum. E vamos mexer. Daqui a pouco eu volto. Vou deixar aqui mais um tempinho. As bolinhas já estão bem macias. E aqui nós temos essa forma, ela tem 23 de diâmetro e 7,5 cm de altura. E aqui eu tenho o óleo, que é óleo vegetal. Que eu vou assar. Uma quantidade generosa. Não vai ficar o gosto do óleo, não. Tem uma outra forma de fazer, em forma de pudim, com ovos. Se vocês quiserem a outra receita, eu posso fazer também, tá? É só escrever aí nos comentários. O sabor é o mesmo, viu? E apenas vai gastar um pouquinho mais. Ele vai ficar numa forma de pudim com caramelo, né? Mas nessa daqui você pode fazer o caramelo à parte e colocar. Olha o que sobrou aqui de óleo. Sobrou um pouquinho, né? Eu vou escorrer. Tem que ser bem passadinho. Porque ela vai ficar 10 a 12 horas na geladeira. E tem que sair, quando for tirar, tem que sair inteiro. Vou escorrer aqui. E tirar o excesso. Pronto. Olha, não tem excesso nenhum. Deixa eu mostrar pra vocês a consistência que está. Olha, assim. Aí você vai falar assim, nossa, Jocê, mas isso vai endurecer? Vai. Vai ficar 12 horas e vai ficar uma delícia. Depois vocês podem decorar com o couro, com o restante dos focos, né? E aqui nós vamos colocar... Vou cortar o vídeo aqui um pouquinho, enquanto eu coloco pacientemente, tá bom? Olha, ficou assim. E nós vamos levarmos a geladeira por 10 a 12 horas. Mas, portanto, para mim, será no dia seguinte. Vou cobrir aqui com papel alumínio. E levar a geladeira. Tá bom? Depois nós voltamos pra ver como ficou. E pra provarmos juntinhas. Tá bom? Beijo, beijo, beijo. Bom, pessoal, passada aí as 10, 12 horas, acho que passou mais, na verdade, né? Ele ficou assim. E eu vou tentar dar uma encostadinha aqui na faca. Pra sopar um pouquinho aqui o miolinho, né? Porque como ele é bem suave, quase o risco, às vezes, não sair tão inteiro, né? Mas, vamos lá. Colocar assim e virar. Vou deixar aqui um tempo, né? Tá gelado, né? Pra ele descer. Vejamos aqui se saiu inteirinho. Pronto. Saiu inteirinho, olha. E a coisa com a cor, irmão? Praticamente nada. Agora, a gente coloca aqui, finaliza aqui com um pouco, né? Minha mão tá bem limpinha, meu cabelo de lavar a louça. No frio... Aquele pinguinho que ficou na assadeira ali, eu peguei com a colherinha. Uma delícia. Aí, a quantidade de fogo é do que vocês quiserem. Vou colocar aqui um pouquinho. Olha, esse aqui é de 100 gramas. Eu usei mais ou menos uma 70 dentro dele. Vai até que caiu aqui uma. Deve ser da pasta. Prontinho. Agora aqui, eu vou colocar um pouquinho aqui na foto. Fica bonitinho. Pra tirar aquela foto, sempre. E experimentarmos. Já volto. Vamos lá? Olha, prontinho. Gostaria muito que chegasse pra vocês essa fatia, né? Mas, como não é possível, eu só posso dizer pra vocês o seguinte. Faça o que fica muito bom. É uma delícia. Se vocês quiserem fazer uma calda de caramelo, gostam da calda de caramelo, também combina, né? Eu tiraria o pouco e colocaria o pouco que coloquei por cima, eu colocaria a sua calda, tá bom? Então, fica aí a dica. É uma delícia. Um beijo grande em cada coração. Fiquem bem, fiquem com Deus e até a próxima receita, se Deus quiser. Como eu sempre digo, ele há de querer. Beijos!